Vamos para o... Ai! Tô aqui, Israel, ó. Querendo saber quem será a sortuda. Exatamente. Vamos para o sorteio da Loja G. Bora! Para ganhar o faqueiro. E também a chaleira elétrica. A chaleira elétrica. Que rufem os tambores! Muito bem! A Olene! Olha que legal, hein? Final do telefone, 49, 15. Ela tem que ir lá na Loja G? Sim, leva um documento com foto. Vá até a Loja G. Faça uma fotinha com os seus prêmios e mande aqui para a gente no nosso WhatsApp, tá bom? Se eu fosse, você já ia agora. Eu ia agora. Olene, parabéns, hein?